Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E eu sou o Puff Ele fala também? Ele fala Ah, tá O nosso desafio hoje é o seguinte Quem proteger melhor o Puff, ganha Era uma linda tarde E o nosso querido cachorro Puff resolveu que queria atravessar a piscina Poxa vida, eu queria tanto atravessar essa piscina Porque hoje tá uma linda tarde Nossa, é muito perigoso É muita água E agora, o que eu vou fazer? Pode contar com a gente, Puff Você vai me ajudar? Sim, claro Ai, que ótimo! Obrigado Que bela atuação tem o Puff, né, Shirley? Shirley, situação é muito séria Então precisamos ajudar o Puff a atravessar a piscina Nós temos aqui alguns materiais como caixa de papelão, isopor, durex e afins A gente vai ter apenas dois minutos pra construir algo E quem molhar mais, o cachorro perde Claro, porque o objetivo é levá-lo seco pro outro lado Insegurança Insegurança Vendo! O que é pra fazer? Ah, um barco É tipo um barco, né? Ah, gente Isso aqui vai ser muito pesado Não tem cola, né? Só durex Cola ia demorar, não ia secar em dois minutos Se o pulso ficar aqui em cima, pode quebrar? Pode Será que vai dar certo o que eu tô fazendo, gente? Eu vou colocar um de cima do outro pra dar mais estabilidade, entendeu, pessoal? Estagou! O que você tá fazendo? Vou utilizar fita crepe Eu queria fazer assim, ó Sabe? Rafa, por que não tá dando certo, Rafa? Você tinha que passar só na parte de baixo Você não vai conseguir Não vou conseguir? Já passou um minuto, hein? Já passou um minuto? Calma, é, Rafa! Não, Rafa! Já que a fita é leve, eu vou usar a fita pra grudar uma coisa na outra, entendeu? Porque eu não posso criar nada pesado Senão não vai bolhar Preciso muito disso aqui, ó O barbante vai ser muito importante pra conseguir levar de um ponto a outro, né, Shirley? Sim Você tem 30 segundos, hein? 30 segundos, terminou, terminou, hein? Tocou nem no durex 15 segundos Vai quebrar o dente Rafa, 5 segundos Calma, Rafa! Acabou! Vamos ver quem leva o cachorro com mais segurança e seco pro outro lado Ah, vai grugunhado, Rafa! Já tá filmando? Vamos agora transportar o cachorro Mas, Rafa, vamos fazer junto ou separado? Juntos 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 Quem levar o cachorro mais seco ganha O puff é só um Nós vamos participar o meio O quê? É possível, Rafa É claro que não Vamos usar, sabe quem? Duples Duples do puff Ah, amor É claro Eu quero esse daqui, cara Até porque, gente? Não quero mais esse, não Por quê? A produção diz que é pesada Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o peso Não é mentira deles Esse aqui vai ser o meu puff E esse vai ser o meu puff Então vamos começar o desafio Quanto tempo a gente vai ter pra atravessar, Rafa? Vocês vão ter 45 segundos para atravessar o puff para o outro lado Impossível, impossível É muito rápido Impossível, sim E esse tempo começa a contar a partir de agora Isso, puff Bem, bem, puff Querido Pera Vamos com calma Não pode cair, hein E é quem chegar primeiro, Rafa? Olha como esse equilíbrio Mas tem que estar seco, né, Rafa? Tem que estar seco Vem Olha como ele não lavega Meu Deus Não, não, não pode Tem que subir sem pegar Ele molhou Molhou 15 segundos Pode pegar, Gabi Consegui O doitinho, ele molhou muito Não molhou muito Molhou super O meu tá sequinho Gente, o puff estaria muito mais seguro nas minhas mãos Bem, Rafa Eu acho que já temos um ganhador, né? Dessa rodada Mas vamos ver na próxima Logo após essa grande aventura na piscina Como o puff estava andando De repente ele encontra um elevador Uau Que elevador mais legal Eu vou subir Porque eu preciso chegar até lá em cima Preciso pegar esse elevador Mas então O puff descobriu que o elevador estava quebrado Deixa eu apertar o botão Ué Eu não acredito Esse elevador não está funcionando Mas não se preocupe, puff A gente vai dar um jeito Vocês vão me ajudar Ah, que bom É, Shirley, mais uma situação aí seríssima Seríssima Que vamos ter que ajudar o nosso querido puff, né? Porque como ele vai realmente subir? Eu tenho pensado e calculado, Gabi Se tem uma coisa que eu sou ruim É em física Você acha que tem uma coisa que você é ruim? Sim, Rafa Eu acho que eu sou ótima Mas eu pretendo usar uma dessas coisas que está aqui, Gabi Ainda bem, porque é só isso mesmo que pode usar E a gente vai ter dois minutos para construir um elevador Que consiga transportar o puff até lá em cima Valendo Eu vou usar isso aqui, pessoal, como base Eu vou usar isso daqui, ó Porque eu acho que é o suficiente E a Shirley vai de novo tentar a caixa A caixa já não deu certo na piscina Mas vai dar agora, certo? Porque eu tenho uma ideona O segredo é a altura, ó Um metro O segredo? Dois metros Não, 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 eu estou usando Não, 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 não O que foi? A Rafa só tem um É o tamanho do barbante, né? Rafa, não, não Rafa, Rafa Esse é o meu Ai, Anderson, você tem mais barbante? Ixi, velho Também não Preciso de ajuda Não vai ajudar nada ele Como que vai prender isso aqui, aqui, velho? Esse é o desafio Um minuto Ótimo Calma aí, Rafa Um minuto é o suficiente Olha que inteligência essa menina Também, gente Muito Fala sério Não tem tempo pra caprichar 15 segundos Calma aí, Rafa Rafa, acabou, acabou, hein 15 segundos 15 segundos Acabou, chegou Foi 15 segundos Não Rafa, tempo 15 segundos Ele falou 15 segundos Tempo Tempo Dessa vez Eu transcendi Não sei Vamos testar agora e ver quem vai se dar melhor Vixe Agacha aqui, amor Não, peraí Que grugunhou Não, não, não vamos esperar nada Na minha vez ela não quis esperar Mas esperou O Rafa esperou E agora? E agora a gente vai começar a contar o tempo, hein Não, Rafa Vai, Xi, abaixa aí, abaixa aí Não vale, não vale, gente Olha só O barbante da Xi, ele tá tudo grugunhado Mas eu falei pra esperar O da outra vez esperou o seu Não esperou Não esperou, Rafa Ai, gente, não vale Vamos ter quanto tempo, Rafa, pra levar o puff daqui lá pra cima Um minuto Um minuto Xi, deixa o seu puff Já coloquei ele aqui dentro E vai ser ao mesmo tempo também, hein Três, dois, um Valendo Rafa, não vale Rafa, o que ele tá fazendo? Gabi, se você puxar o meu, você vai ver E o meu não tá subindo Ah, você puxou o meu, né, Gabriel? Ah, não, a Xi, a Xi desceu o meu Por que você puxou o meu? Não, Xi Para, Gabi Não pode, Rafa, não pode encostar um do outro Não, deixa Ah, Gabriel, para de braço A Xi, ele tá descendo Vinte segundos Não, Rafa, calma aí, vai ter que dar mais tempo Dez segundos Vinte segundos Gente, parece que tá caindo minha pressão Xi, eu venci então, né, Rafa? Fui no cu que sobrou em pé Não, senhor, eu que trouxe cachorro aqui Puff vinha caminhando Até que então... Caminhando não, eu tô pulando Tá, Puff vinha pulando Muito feliz E saltitante Até que então Ele encontra um penhasco Gente, esse penhasco é muito, muito, muito alto Como eu vou conseguir passar para o lado de lá Se ao menos eu voasse Ou algo do tipo Não se preocupe, Puff Nós vamos te ajudar Agora, Gabi, nós precisamos criar uma alavanca Para passar o Puff para o outro lado Sim, você viu, né, que ele não consegue passar pelo penhasco É uma história realmente comovente Comovente, comovente E a gente vai ter quanto tempo, Rafa? Os bons e velhos, dois minutos Dois minutos Dois minutos para construir uma alavanca Uma alavanca, tá bom Vocês serão capazes? Sim Com certeza não Valendo Valendo, pera Isso aqui é para bater na cabeça de alguém? Não, nada disso Vixe, Rafa, eu não sou capaz Gente, não tem ponta aqui Pega meu plano Eu vou prender isso aqui, aqui, ó Para eu criar o quê? Uma alavanca, ó Eu também vou fazer isso Não vale, deixa ele imitar as ideias que eu tenho Rafa, não tem ponta aqui Ih, perdeu a ponta Não, perdeu nunca Achei, achei, achei Nossa, velho É muito difícil fazer isso sozinho Sem ajuda Rafa, isso aqui está me atrapalhando Não, ah, Gabi Isso daí você vai usar depois, viu? Vixe, quebrei Se quebrar algum material Está desclassificado Desclassificada? O segredo é prender bem esse lado Um minuto, hein? Já? Um minuto, já? Ai, não vai caber o tuf aqui, velho Lógico que não Mas é bobo, hein? Ai, gente Ai, ai, ai Mais igual você fez no da piscina Ai, o tuf não vai sair daqui 30 segundos Não, pera aí, Rafa Rafa, o meu está pronto Não pera nada, não Preciso da base Não pera nada, não, Rafa A base da alavanca Deu ser isso aqui, ó Achei, não tem base para alavanca, hein, Rafa? Eu tenho sim, Rafa Esgrudou 15 segundos Já estou pronta, Rafa Meu Deus, está muito ruim, velho 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos Dá mais o tempinho Tempo 5 segundos Rafa Tempo 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 No penhasco Kelly vai cair no penhasco A Kelly caiu no penhasco Gente do céu Então vamos lá Quanto tempo, Rafa? 1 minuto Valendo Valendo O meu já está aqui, ó Nossa Caiu no penhasco Não vai dar certo isso E se jogar assim, ó Não vai dar certo, Rafa E se jogar, Gabi, assim, ó Pode ser Pode ser Calma aí Vai, está virando O meu não para, gente E se eu tirar isso daqui? Não, pera aí, Rafa E se tirar isso daqui, Gabi? Pode ser Ai Não vale Consegui também Salvo O meu foi salvo O meu também Eu não sei o seu Foi também? Olha ele lá, Gabi Nossa A gente conseguiu completar o desafio, né, Shirley? Que bom A gente é bom cuidando dos animais, né? Com certeza Fizemos direitinho Do jeito que a gente tinha pensado, né? Meio que deu uma empatada aí, né? Porque eu ganhei um, você é outro Quem pode decidir Quem ganhou É você aí Você aí Escreve nos comentários Escreve nos comentários quem você acha que foi o grande vencedor Obrigado, família Gachi, por mais esse vídeo A gente se vê no próximo Tchau Tchau Tchau, tchau